É importante, né, futebol, a gente tem que estar ganhando sempre, mostrando sempre. Eu acho que, como você falou, a gente poder sair daqui com três pontos, quanto uma equipe muito bem organizada, né, pelo Anderson, e o trabalho que está sendo desenvolvido lá há bastante tempo, traz um certo alívio realmente para a gente continuar. Olha, difícil fazer uma avaliação se mensurou, independente do outro jogo, os outros jogos, como a gente quer jogar, né. Então, a gente conversou nesses dois dias, trabalhou, mesmo com o momento sensível que vivemos e continuamos vivendo, a gente trabalhou tentando reforçar aquilo que a gente tem de bom. Então, hoje mostrei alguns dados dessas duas primeiras rodadas do Brasileiro para a gente e, através dos números, mostrei para eles que estamos entre as equipes com a maior posse de bola, com o maior número de finalizações, vencemos grandes desafios terrestres e também pelo ar, onde roubamos mais bolas e todos nós, em todos os, a maioria dos quesitos, a gente com bons comportamentos, beirando ali, próximo das melhores equipes. E também nas avaliações individuais, também com boas pontuações, de acordo com esse site, né, que a gente trabalha junto com ele. Então, isso acho que serviu para reforçar que a gente está tentando e está trabalhando em cima num caminho. Obrigado. 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 Obrigado.